Olá, hoje é sábado, 19 de fevereiro. Eu sou Luísa Baruffi e vou apresentar o que os astros revelam hoje para seu signo. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, momentos carinhosos com uma amizade ao par darão leveza e harmonia ao sábado. Talvez você ainda não tenha clareza sobre o que quer. Aproveite este fim de semana para avaliar o projeto de vida e valorizar as conquistas recentes. Novos rumos cobrarão coragem, persistência e principalmente uma dose maior de paciência nos relacionamentos profissionais. Amor em alta. Touro. Tome a iniciativa nas decisões de uma viagem com amigos e garanta momentos mágicos e revigorantes junto à natureza. Escolhas sábias protegerão a saúde e evitarão estresse. Aproveite o sábado para se cuidar com carinho, curtir prazeres gastronômicos e planejar o futuro. Metas mais altas pedirão organização e agilidade nas comunicações profissionais. Marque presença nas redes. GEMOS. Curta momentos deliciosos e divertidos no amor. Sábado trará mais encantamento pela vida, muita criatividade, brilho e animação. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Espere por sucesso e visibilidade na carreira. Aproveite o fim de semana para focar nos assuntos do coração e nos planos a dois. Prazeres diferentes despertarão curiosidade. Embarque em novas aventuras. Câncer. Busque seu equilíbrio no sossego do lar. Conversas carinhosas com a família contribuirão com sua paz de espírito e harmonia. Aproveite o sábado também para falar com quem está longe por videochamada. Planejar uma viagem e fortalecer vínculos de amizade. O sol alargará os horizontes. Amplie sua visão de mundo e a rede de relações. Amor com novos planos e desejos de estabilidade. Leão. Conversas francas esclarecerão dúvidas e trarão maior entendimento numa relação especial. Aproveite o sábado para se informar sobre documentos, vistos, cursos ou outros assuntos de seu interesse. E planeje novas ações. Júpiter e Urano abrirão caminhos para o futuro. Este será um bom momento para pensar em mudanças e dar espaços a novas parcerias. Poder em alta. Vigem. Novos projetos trarão animação. Organize o orçamento, acerte contas e aproveite a oportunidade de trabalho que trará um dinheiro extra. Decisões financeiras pedirão calma e bom planejamento. Negocie valores de um contrato e evite gastar mais do que pode por ansiedade. Posicionamentos claros darão alívio e segurança nos relacionamentos. Sonhos românticos intensificarão o amor. Libra. O dedo do destino promoverá mudanças positivas em sua vida. Conte com suporte da família, autoestima e oportunidade de expansão no trabalho para se estabilizar e construir bases sólidas para o futuro. Aproveite a passagem da lua por seu signo para cuidar da saúde, da imagem e do seu equilíbrio. Determine planos de longo prazo. Invista no seu desenvolvimento e renove padrões. Escorpião. Sintonia com a espiritualidade, momentos de total relaxamento, meditação e cuidados com a família alimentarão a alma neste sábado. Cultive a serenidade e devasão à imaginação. Atividades criativas ganharão uma dose extra de inspiração. Conversas e interações de hoje serão carregadas de emoção. Embarque num clima mágico no amor e dê crédito aos sonhos. Sagitário. Aproveite o sábado para pôr a conversa em dia com amigos, ampliar discussões nas redes e aumentar o engajamento em causas sociais. Investimentos na casa facilitarão o cotidiano. O sol aproximará a família e iluminará o passado. Antigas relações poderão reaparecer nessa fase. Resgate amizades e some forças. Orçamento equilibrado permitirá se presentear com algum mimo. Capricórnio. Invista no seu futuro e abra um caminho promissor na carreira. O sábado trará boas ideias para ganhar dinheiro e aumentar a segurança. As comunicações estarão abertas. Amplie contatos, discuta ideias e crie projetos em parceria. Marte Venus juntos em seu signo, trarão poder de conquista e atrairão novos relacionamentos. Planos a dois intensificarão o amor. Decida rumos. Aquário. Desvende os próprios mistérios e descubra novas motivações. Um pouco de interiorização e sintonia com a natureza alimentarão a alma. O sábado será gostoso para viajar, caminhar no parque ou para enriquecer sua bagagem com programas culturais. Reencontro com alguém do passado apontará algo do destino. Ligue as antenas nos negócios e nas oportunidades financeiras. Beijos. Amplie conceitos, expanda o projeto de vida e aumente a participação social. O sábado será gostoso para aprofundar relações e conquistar amizades. Compartilhe sonhos com o parque. Clima íntimo e troca de confidências reforçarão cumplicidade num relacionamento especial. Com Sol, Júpiter e Netuno em seu signo, brilho, carisma e empatia marcarão sua presença por onde passar. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia. Música